Oi gente, boa tarde. Hoje vocês vão ficar comigo. Eu vou limpar essa janela. Hoje é dia de limpar os vidros. Nossa janela está podre. Espirrei produtinho de vidro. Vamos dar uma esfregada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só espirrar assim dentro. Mais prático, né gente? Então... Eu tenho uma porta de vidro que eu quero limpar também hoje, mas não sei. Hoje é domingo, né? Tô querendo limpar hoje não. Minha porta da janela, mas tava feia essa janela de suja. A limpeza muda a casa, né gente? Então, gente, é isso. Eu queria limpar, mas porra mais suja não. Ó, gente, ficou limpinha. Ó, olha, agora a gente vai limpar essa janela. Minha door a janela. Então, vou para a janela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto